É um prazer para mim receber esse sucesso, esse fenômeno, Michel Teló. Que barato, bicho, que maravilha. Hoje é um momento tão especial que, quando eu tinha sete anos de idade, tinha o Dia dos Pais e eu fui convidado para cantar no Dia dos Pais. E aí, minha mãe que está ali, emocionada também, ela me colocou um terninho branco, uma calça branca e uma camisa azul, igual você está hoje. Eu, com sete anos de idade, eu tive a alegria de poder fazer uma homenagem pequena. Eu nem sabia que eu queria cantar na minha vida, eles me convidaram e eu fui cantar. E fui fazer uma homenagem para o meu pai, queria cantar para o meu pai, para todo mundo. Manda, Fê. Esses seus cabelos brancos, bonitos e só me alcançaram. Vão me dizendo Um grito ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos De agora caminhando sempre comigo Já correram tanto Na vida, meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia De histórias e essas rugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento, sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando o fundo Na alma, meu querido, meu velho Meu amigo Essa é pro meu pai, com todo amor Que Ensinou, me incentivou Obrigado, cara Obrigado, você É muito especial Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida Seu sorriso franco Me anima Seu conselho certo Me ensina Beijo suas mãos E lhe digo Meu querido, meu velho Meu amigo Eu Já me falei De tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando os seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo Olhando os seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo Olhando os seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo Lá fora, realmente, todas as entrevistas que eu fiz lá fora, sempre, todas elas me perguntavam, e o Michel Teló, você conhece ele? Como é que é? Sabe, o que você tem a dizer sobre o sucesso dele, essa coisa toda E, realmente, todo lugar que eu ia, sabe? Sempre estava tocando sua música E em português, né, bicho? Impressionante, né? Mas, estar aqui cantando com você, cara, é um dos momentos mais incríveis da minha vida Para mim é um prazer, uma honra E essa moda aí, você canta comigo? Vamos lá De outra praia, né? Mas eu tô nessa Vamos que vamos É, vamos, né? Eu caminho em outras praias também Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Pode dançar, viu? Pode dançar Sábado Como é que é? Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais do mundo Que beleza, hein? Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Como é que é? Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, hein? Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Olha assim Que beleza, hein? Sábado na balada A galera começou a dançar, você gostou de dançar, rapaz E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, Roberto? É contigo, vai Nossa, nossa, assim você me mata Mas eu te pego, mas eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos ver a galera cantando Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, mas eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Mas eu te pego, mas eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Mas eu te pego, mas eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que beleza, hein? Que delícia, que delícia Ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego